Já passava das 6 horas da tarde quando os bombeiros liberaram a região e equipes da Enel começaram o trabalho para restabelecer a energia elétrica. Na rua Vila Lobos, no residencial Jardim Canedo, pelo menos 4 casas ficaram com a fachada, muros e telhados danificados pelas chamas e pelo calor. Caixas d'água derreteram com a alta temperatura. Assim que saiu do galpão, o caminhão acabou parando aqui, neste local, e a casa mais atingida foi exatamente esta, que fica em frente. Nela estavam um casal de idosos, o filho e uma neta. O senhor de 89 anos é cadeirante, a esposa dele tem 78 anos, eles chegaram a inalar a fumaça dentro de casa, foram atendidos, passam bem, mas eles não têm a menor condição de continuar na casa pelos próximos dias. A gente vê como o calor das chamas danificou o telhado, portão, fachada, toda a calçada, tudo aqui atingido pelas chamas, pelo intenso calor. Parentes já estiveram por aqui para tirar objetos, roupas, para que eles possam ficar na casa de outros filhos, enquanto se recuperam desse susto, enquanto a casa também vai precisar passar por uma reforma, porque lá dentro ainda tem muita fumaça, as paredes todas cheias de fuligem. Os bombeiros usaram mais de 60 mil litros de água e 140 litros de espuma para conter as chamas. Houve uma explosão da fossa cética, provavelmente vazou o combustível ali para dentro da fossa cética. Aquele incêndio que iniciou lá e esse caminhão veio pela rua pegando fogo, deixando inclusive um rastro de fogo pelo asfalto, esse incêndio acabou atingindo esse vapor que estava na fossa e explodindo a fossa cética. As chamas começaram num galpão na mesma rua, onde o caminhão tanque estava estacionado. O veículo estava carregado com 12 mil litros de gasolina e 8 mil litros de etanol. Há suspeitas de que no local funcionava um depósito clandestino de combustível. A Polícia Civil investiga o caso. Nós estamos trabalhando com várias instituições, junto com a Polícia Civil, com o delegado também, com a Agência Municipal de Meio Ambiente, para que sejam investigadas essas responsabilidades e que seja apurado o que estava sendo feito nesse caminhão, o que levou a esse incêndio, porque a gente vê que é uma situação de muito risco. Na hora do incêndio, muitos moradores estavam dentro de casa, foram pegos de surpresa e nem tiveram como sair até que o Corpo de Bombeiros controlasse as chamas. Foi o caso do seu Jailson. O senhor já mora aqui há quanto tempo nessa casa aqui em Senador Canedo? Já faz um ano. Como é que foi na hora? O senhor percebeu? Foi a movimentação dos bombeiros? Já foi a fumaça? O que chamou a atenção do senhor? O mais que chamou a atenção foi o pneu explodindo, entendeu? O pneu explodindo. Aí a chama começou a aumentar mais ainda. Aí foi na hora que eu percebi que eu estava dormindo, que eu trabalho à noite, né? Aí quando eu menos esperei, foi a chama em cima da casa. Nós não conseguimos sair. Nós ficamos lá num canto lá e a chama estava muito forte, entendeu? Havia a hora de morrer naquele momento. O senhor teve medo? Teve medo demais. Tchau, tchau, tchau.